Oi, pessoal! Devido à pandemia do novo coronavírus, o programa Encena aparece em outro formato. É o Encena Virtual. Vamos apresentar para vocês contações de histórias e podcasts que foram aprovados no edital cultural Dent de Casa, da Secretaria de Cultura do Estado. Espero que vocês se divirtam e lembrem-se, só saiam de casa se for realmente necessário e se for sair, usem máscara. Até mais! Como vai, como vai, como vai? Tudo bem, tudo bem, bem, bem? Hoje eu vou contar a história do menino que queria ir para a lua. E a nossa história começa com o menino. Isso é um menino. Isso é um menino. Quer ver só? Era uma vez um menino como outro qualquer. Um menino que estudava, que brincava, ajudava a mãe nas tarefas da casa. Um menino que gostava muito de brincar e de inventar histórias. Mas a história que o menino mais gostava de inventar era a história dos seus sonhos. Ele sonhava que quando crescesse, ele iria ser astronauta. Sabe por quê? O maior sonho desse menino era ir para a lua. E aí toda a brincadeira que o menino fazia era com a lua no meio. Tudo tinha a lua no meio. Vamos brincar de pega-pega. Pega-pega na lua. Em câmara lenta, todo mundo correndo como se estivesse na lua. Vamos brincar de esconde-esconde. Tinha que ser de noite, porque a lua era o ponto de referência para a brincadeira do menino. Mas a brincadeira que esse menino mais gostava era de ficar olhando para a lua e ficar pensando assim. Ah, lua, eu queria tanto estar aí pertinho de ti. E o menino passava a vida toda dele lá, só olhando para a lua no céu. Foi aí que ele teve uma ideia, uma super ideia. Ele foi fazer um foguete. O menino correu lá no fundo do quintal da casa dele e começou a juntar um monte de treco velho e fez um foguete. Isso é um foguete. Um foguete. Quer ver só? O menino juntou o papelão velho, barbante, arame, amarra aqui, amarra com lá, acocha aqui, acocha com lá, e prega, desamassa, enrola, e vai rolando, e vai fazendo, 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 e vai rolando, vai pregando, vai fazendo. E aí o foguete do menino já estava todo prontinho, pronto para ver colar. Atenção, atenção, atenção. Estão preparados para a contagem regressiva? Vocês sabem que é uma contagem regressiva. É do maior para o menor. Então vamos começar no cinco. Todo mundo contando comigo, vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Oh, eita. O menino correu, 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 foi lá na cozinha, pegou biscoito, pegou tapioca, e colocou no saco, e já estava preparado para ir à lua. Cinco, quatro, três, dois. O menino pensou, ele está levando comida, é melhor levar papel higiênico também. E o menino correu, correu, foi lá no banheiro, pegou um rolo de papel higiênico, e já estava preparado para ir para a lua. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois. O menino pensou também. Ele está indo para a lua. E não está avisando a ninguém. Então ele correu lá no quarto dele, pegou o papel, escreveu um bilhetinho, mãe, estou indo para a lua e volto já. E aí já estava pronto. Cinco, quatro, três, dois. O menino pensou de novo. Será que eu não estou esquecendo de nada? Não, não estou esquecendo de nada. O foguete já estava pronto para subir, levantar, voo. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. O foguete do menino foi voando, 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 voando. Por que você não está aqui? A gente vai ter que fazer de novo a contagem regressiva. Vem cá, menino. Vem cá, vem. Então vamos lá. O menino entrou no foguete e já estava pronto para decolar. Vamos, entro. Todo mundo entrando aí, entrando, entrando, entrando. Vamos lá, vamos lá. Agora, agora sim, né? Cinco, quatro, três, dois, um. Foi voando, passando por entre estrelas, chuva de meteoros. E o menino já estava chegando, bem pertinho da lua. Nossa, o sonho dele estava se realizando. E aí o foguete foi aterrissando bem na lua. O menino desceu e ele pôde brincar à vontade no lugar onde ele mais queria, na lua. E aí o menino realizou o sonho dele ir para a lua. A lua só dele, que mais ninguém, vem pertinho lá. Mas vocês não sabem o que aconteceu. O menino estava lá na lua, né? Quando de repente, ele escutou uma voz que se aproximava cada vez mais dele. E foi se aproximando. E foi se aproximando. E foi se aproximando. Quando de repente, o menino só escutou... Ah, menino! Meu filho, acorda! Está na hora de ir para a escola! Mãe! Cadê a lua? Cadê meu foguete? Está aí, filho! Os teus papéis recortados. É só o que sabe fazer. Eu estava sonhando. Eu estava sonhando. Eu vou dormir. Tchau! Tchau!